Meu nome é Adriana Camargo, sou professora de inglês e teta-healer, e eu sempre quis usar o meu Insta para divulgar meu negócio, mas eu sempre pensava, como eu vou continuar? Começar é fácil, mas como eu tenho estratégia para dar continuidade e continuar engajando a minha audiência? Então eu encontrei o Arrasi no Insta e logo nos primeiros dias eu já tinha feito as mudanças na minha bio, já tinha deixado o meu nicho mais focado e de uma forma mais personalizada. Também adorei o fato de ter um aulão para deixar todo mundo no mesmo nível, isso me fez me sentir muito segura quanto o qual seria o meu aproveitamento do curso. E depois do curso eu já comecei a usar todas as ferramentas, tenho feito posts diários, também tenho feito dois vídeos por semana, o número de seguidores já cresceu organicamente e eu também já consegui clientes novos. O que eu tenho a dizer é que o Arrasi no Insta, ele tem a energia da Carol, a energia de uma pessoa que realmente tem paixão pelo que ela faz. E isso, você termina o curso, você sente essa energia e não tem como não começar, não começar a dar o próximo passo. Eu super recomendo e só tenho a agradecer por tudo que o curso me proporcionou. O curso me proporcionou. O curso me proporcionou. O curso me proporcionou.